Música No baile ela se arruma, joga bunda, para a bunda Vem com a bunda e vai sentando, sem parar Depois das cinco horas e cai com a bunda e para a bunda Vem com a bunda, vai descendo, vai clareando Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não faz mal pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero é mais Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai No baile ela se arruma, joga bunda, para a bunda Vem com a bunda, vem jogando, sem parar Depois das cinco horas e cai com a bunda Vem com a bunda, vai descendo, vai clareando Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter resuminho no motel Se não faz mal pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí menor, eu quero é mais Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então sinta gostoso e vai, deslizando no colo do pai